Fala rapaziada tudo legal to aqui mais de Dragon Crystal no canal e tamo aqui né mano pra nova atualização né pra mostrar a vocês o novo personagem o Zyko Green né que na verdade é novo é mais uma nova skin né mano lembrando desculpa a demora do pra trazer o vídeo mas to aqui de volta mano eu to ali por causa do máximo lembrando que ele é melhor que o Nefi e o Ezio tanto na forma base tanto na forma full né mano que ele é um personagem de missão né mano que você tem que matar deixa eu ver tem que matar acho que uns 230 pessoas né mano pra tá conseguindo ele né mano e eu vou tá aqui né pessoal de polinizando pra vocês um código né mano de diamantes aqui vermelho 1500 pra vocês tarem testando aí não código usado né mano então ele funciona mano boa sorte pra você que vai usar na mão que up seus personagens né vamos ver que eu vou entrar no entra por favor né aqui entra por favor deixa eu ver se tá tá cheio beleza vamos testar aqui né mano entrar no que tem gente né sem lutas sem lutas é quero ver quando caso eu entro né mano caso eu entrasse ia tá cheio do PVP lá a catinê vamos ver se tá nossa mano tá tudo cheio aqui caramba vamos entrar nesse vem logo aqui será que tá vai tá tá beleza esse aqui tá tanto pra jogar lembrando né mano que ele que é um personagem que é meio fácil né mano de conseguir no Sai Arena ele tá bem difícil de conseguir né mano então acabaram que a Esnefar né mano tanto de que o que você tinha que dar eu acho que você tinha que dar mais de mil dias pra tá conseguindo ele né mano na forma máxima eu acho que nem isso né mano você tem que tá conseguindo muito mais né mano aqui e alguém de gozer né mano matar aqui né matar aqui que eu quero testar esse personagem aqui e tão me atrapalhando né lembrando né mano que o ZD ele recupera 65 de é de como eu posso dizer de vida né de HP 65 né mano muito bom ele não é tão mas eu sinceramente só eu custi mais o Blue e o Flame mano a atualização do Blue e o Flame tá magnífica ele que tem o seu personagem que tem o seu Z que regenera que eu me lembra né o Z dele regenera que o do Blue ele se teletransporta e o do Flame ele joga uma rajada que dura por um tempo né mano que é um ataque muito bom né mano eu pelo menos eu custi muito isso né mano que o Blue também que tem sua energia infinita né ele tem Q infinito e o Flame que tem o seu é o seu ataque muito alto ele é o segundo personagem não ele é o primeiro que eu acho que é o melhor o melhor ataque qual foi uma base né mano sem ocupar vamos ver aqui né mano matar aqui como vocês viram né mano já dá pra matar muito né mano aqui nossa diamante azul tem muito diamante azul mano não tem dos outros eu não tenho tanto mas do diamante azul eu tenho quase 70 que é muito já pro azul né mano vamos matar aqui né aqui temos um Johnny né mano lembrando né mano que o Johnny né mano que é um personagem também muito top né mano acho que o Johnny chega no 12 no quando você lupa ele no máximo né mano aqui e vira esse mutante aqui né mano vira aqui o Johnny Johnny o monstro do Ben 10 lá né mano o mutante do Ben 10 o Vilgax Vilgax né mano que não é Johnny mas é Vilgax né que olha aí ó como você viu né mano que tá agora ganhando muito né diamante hoje né mano tá muito mais fácil tá ganhando né mano já que o jogo tá meio bugado né mano nisso tanto que se você vai lá tentar comprar diamante amarelo você acaba comprando vermelho né mano tá muito bugado o jogo mas também que eu resolvi isso né mano que eu quero comprar amarelo né mano tô acabando comprando vermelho vamos aqui né mano tá aqui matou dos caras né mano aqui com coisa que você viu né mano tira muita vida né mano os ataques aqui dele e ele também tira o dano um pouco pequeno olha isso ele tinha metade da vida do Johnny mano quase metade na verdade da vida do Johnny só com ataque de Ki mano o Enzo tira meio meio né mano dia de ataque né mano vamos ver todo o dano que ele dá aqui não não esse aqui não tá dando matar tá bugado ele deve sair da fase vamos ver aqui né olha isso mano nossa ele tá tirando muito o dano o Ion que o Ion que é o personagem com mais né mais defesa na verdade né mano aqui no jogo tá levando dano que só do ataque de Ki dele né mano aqui tá mostrando vocês beleza isso aqui tá uma forma básica não dá pra mostrar não vê que eu quero dar o cara não não nesse de olho eu quero dar o dano nesse de olho vamos ver aqui nossa eu não consegui dar mas tudo bem vamos ver aqui né que né pessoal vamos tentar de novo na mão pra ver eu quero eu quero ver quando o dano tinha do Johnny né mano isso aqui né que eu vou ter dano que tinha do Johnny está aqui vamos ver carregar de novo aqui o que mano mais uma vez pra tá testando né mano lembra que só que esse vídeo é mais para tá testando mesmo né mano o personagem personagem com uma forma nova né mano você acha que pelo menos eu curti muito né mano que tá eu tô aqui com fazer ele no máximo e carma nossa mano caramba ele aguentou dano pesado tá especial é de um em e tal especial de um ainda cara tava rosê e não conseguiu matar não tirou muita vida não mano tirou praticamente só metade da vida né legal eu acho que ele sobrevive mano sem sem nada né normal aqui ele sobrevive uma porcada do rosê né mano e do blue claro vamos carregar aqui né mano tá testando aqui super 71 super 72 agora né mano lembrando só se vocês quiserem mais vídeo dragões mais vídeos de código deixa seu like compartilha se inscreva no canal mano porque isso ajuda muito canal a crescer e ajuda no feedback né mano de vídeo para que o pessoal veja os códigos também né mano lembrando que amanhã vai ter mais código né mano aqui no canal mais cedo lá para as seis lá nas seis horas né mano entre as seis e meio dia né mano tem código aqui no canal então volte aqui nesse horário que você vai ver código novo aqui beleza vem aqui pra você né mano que eu sei que tem gente que curte o código né mano firmei né mano os códigos do jogo tão meio bugado né mano já nessa atualização mas provavelmente vão lançar uma atualização pelo menos é o que imagina mano tirando isso né mano nossa matei dois dois vamos ver aqui tá matando os caras aqui né mano mata aqui vai vai dá um dano neil dá um dano neil pera pera nossa eu acertei o johnny peraí vai tira o dano do johnny que eu quero ver mano tira o dano do johnny droga mas eu acho que foi eu que tinha esperado de ver o johnny né mano eu vou voltar acabou do vídeo por aqui obrigado você que assistiu o vídeo né mano lembrando que esse foi o vídeo mais pra testar né tá entregando aquele código pra vocês lembrando a mão se curtiu deixa o like compartilha se inscreva no canal não tentar bater nos inscritos eu conto com vocês galera tchau rapaziada valeu falou e até o próximo vídeo fui tchau tchau